Olha, eu vou te dar uma geral, vou te dar uma geral do que é minha casa hoje. A gente gosta muito dessa mistura, acho que dá pra perceber nas imagens, né? São quadros mais clássicos, mas também tem quadros contemporâneos. Tem a Clarice Panadés, que são umas mãos que ela desenhou com uma caneta fininha, eu adoro. Tem um retrato meu, não sei se você percebeu, um retrato meu pintado. Olha, quem fez aquele retrato, esqueci dele. É a Renata Laguardia, é uma artista jovem de BH também, super novinha, deve ter, sei lá, nem 30 anos ainda. E ela tem uma pintura expressiva e ela tá crescendo muito no mercado. Muito legal, tá muito bem colocada aquela foto, aquele retrato junto com mais dois outros quadros, muito legal. Eu fiquei muito feliz dela ter feito esse retrato meu, eu gosto disso. Então, a casa é um pouco de mistura, sabe? Eu tenho uma poltrona charlesimes, bem usada, o que me agrada isso. O sofá togo, o togo é um clássico que é super confortável, que você deita quase que no chão, assim. É, um outro artista também de imobiliário, um designer de imobiliário mineiro que você falou, esqueci o nome dele agora, Olavo? Ah, o Olavo Machado. É uma poltrona de chapa. É uma poltrona mesmo, de chapa que tá na parte de baixo. É uma poltrona leve, leve. O Olavo é um grande designer, que eu adoro ele. E aí, eu tive a grande felicidade também de trazer uma poltrona dele pra cá. Essa do João Diniz é também uma cadeirinha, assim, né? Que é uma trama, né? Uma trama de vergalhões. Isso. E ela, se a gente pega ela e põe na parede, ela vira uma escultura também. Isso é muito bacana, né? Maravilhosa. Achei muito linda e me... Você tá falando isso, uma estrutura de vergalhões. Ela me pareceu, assim, uma estrutura de uma construção mesmo. Muito bacana. É verdade. E ela, eu fiz uma composição, não sei se você percebeu, com um quadrinho que a gente tem do Lorenzato. Viu, viu. Que é de 1975. Que é precioso, porque ele é pequenininho e ele tem uma textura. Parece que ele foi feito num papelão, assim, não sei. Adoro aquele quadro também. É, muita gente fala que eles penteavam os quadros depois de pronto. Passava um pente, né? Então dava aquela... Parece, parece isso. É.